A gente fala sobre o mutirão de cirurgias previsto aqui para a Franca, anunciado inclusive pelo governo do Estado, mas que até agora não saiu do papel. E isso vinha sendo motivo também de muitas reclamações e críticas, afinal de contas as pessoas estão aí há anos aguardando pelas cirurgias, principalmente cirurgias eletivas. Mas hoje o secretário de Estado da Saúde esteve na região reunido com autoridades, médicos e também gestores da área da saúde para definir como vai ser o atendimento e os locais, além de pacientes de Franca, também pacientes de outras 22 cidades da região. A previsão, segundo o governo do Estado, 35 mil cirurgias devem ser feitas. O secretário de Estado da Saúde, Jean Goranchen, falou inclusive a respeito de como vai ser esse trabalho aqui na região. Vamos ver. A gente está aqui para fazer esse grande mutirão cirúrgico, que não é só uma política de saúde, mas é uma política humanitária. São pessoas que estão aguardando pelo menos as avaliações há dois ou três anos e elas terão a oportunidade agora, com o apoio dos 22 municípios da região, de passarem por avaliação e saberem se elas são indicadas para fazer cirurgia ou não e aonde essas cirurgias poderão acontecer. A gente vai continuar aguardando. Realmente a população está ansiosa, muitas pessoas sofrendo em virtude dessa demora, a fila de espera para o atendimento não só em cirurgias, mas também em consultas aqui na nossa região.